Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Certo, vamos entrar em Rai-Lan e vamos ver o que nos aguarda. Vamos entrar aí. Beleza, mais uma personagem que nós vamos estar recrutando, acredito que seja a Shihou, uma maga. Por favor, me perdoem. Meu poder não foi suficiente. Não foi suficiente, você diz? Quantos homens morreram porque enlouqueceram com a sua música? Estaríamos melhor sem você, não consegue entender isso? Sua bruxa? A hero's death is the greatest honor a man can attain. Shihou, you are our inspiration. Your song makes men into warriors with no fear of death. And brings our nation great honor. So please don't let the words of that foolish woman upset you. O exército de Rai-Lan é mais forte do que os rumores diziam. Aquela cantora transformou os guerreiros em bestas destemidas. Enquanto aquela cantora continuar, não temos chances de vencer. O pânico está se espalhando em todas as tropas inimigas. Eu mandei parar de cantar. Cante! Mandei cantar. Cante, mulher! Meteu o chutaço nela ali. Meteu a bicuda mesmo, hein? Chutar como? Tá grosso! Eu não compreendo. Por que parou de cantar? Vermelho? Se parece com o quê? Não consegue ver? Desde que nasci, eu fui destinado a ser uma cantora. Entretanto, os deuses não me deram a visão. Talvez eles estivessem cansados de distribuí-la. Mas é meu desejo essa coisa terrível? Se parasse de cantar, o que você desejaria? A morte. Suo. Esse cara é muito importante. Aguardem ele para o futuro, hein? Tem mais coisas com ele. Nós temos a cantora dos inimigos. Muito bonita. Sim, mas... Oh! Su... Su... Por quê? Até mesmo seus companheiros abandonaram seu espírito de luta? Su... Os feitiços dela já te encantaram também? Essa mulher levou muitos dos seus compatriotas para a morte. Mas... É... Se for pensar assim, realmente, né? É, acabou aí. Beleza, pessoal. Então temos mais uma personagem, mais uma maga, que eu não a utilizo. Vambora, vamos ver aqui. Tem gente que... Vocês aí que gostam dela, né? Shiho. Aqui. Cadê? Shiho. Ela foi cuidada de uma idade jovem para se tornar uma donzela cantora, o qual o trabalho era trazer coragem a guerreiros no campo de batalha. Suas emoções humanas foram retiradas, mas os choros e o sofrimento das pessoas trouxeram a ela uma mudança. Beleza? Então tá, pessoal. Vamos então para ver agora a próxima meditação. Vamos ver o que vai acontecer agora. Agora é uma... Uma dungeon, mas eu vou fazer mais uma meditação porque vai ser mais uma personagem. Eu preciso de mais um personagem de ataque, cara. Eu tô sem. Lost Seat of Dipan. Essa é uma parte muito importante de Dipan, pessoal. Pau, morreu. É, ou eu poderia ir direto para Dipan, né? Deixar a próxima para depois, né? É o que eu vou fazer, cara. Mas provavelmente eu não vou conseguir terminar essa parte de Dipan agora, hein? Porque é uma parte bem grande. Então já estejam bem preparadinhos. Tá, vamos ver aqui. Ela já tá com quase tudo... Ela tá com tudo no máximo, a Hélia, cara. Deixa eu ver aqui. Lost Seat of Zui. Tá. Agora, deixa eu ir eles chegarem no nível 30. Daí eu tiro a Coin of Fortune deles. Vamos aumentar um pouco o nível da Ellie, então. Deixa eu só mexer na habilidade dela, então, primeiro. Ela primeiro dá o chutão, né? Não. Ela não tá usando a arma lá. É boa. Eu não equipei ela ainda. Grande Aero. Onde é aquela arma boa? É a Christian Edge, né? Beleza. Vamos botar aqui a habilidade. Sonic Edge. É isso aí. Claro que não vai ser a mesma coisa do que era com o Lúcia, né? Vai fazer muita falta. Mas, cara, essa Lost Seat of Dipan, cara, é gigantesca. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar em um vídeo só. Vamos vir pra cá, ó. Tudo o que restou de um grande e próspero reino. Um senso palpável de perda está nessa cidade, o qual foi destruída por algum ataque desconhecido. Essa psicodélica negativa, essa energia psíquica negativa, chama os mortos. Suas almas devem ser libertadas rapidamente. Lost Seat of Dipan. Cara, essa cidade é extremamente importante para o segundo game. Acredito que aqui tem uma cena. Eu vou ver certinho em que momento que ela acontece. Barbarossa. Oh. Então esses são os frutos da amada terra que eu servi todos esses anos. O que aconteceu com o povo que me amava e me honrava? O que aconteceu? Ah, 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 Dallas, Ganey, Walter, vocês eram meus conselheiros, onde estão? Não importa o que eu consiga, se eu estiver sozinho é inútil. O que eu, o que eu devo fazer? Cara, a história desse aqui é muito legal, desse reino aqui, cara. Ah, você é a serva de Satã, o maligno, Valkyria. Esses olhos cruéis, frios como pedra, jamais irei esquecê-los. Você é aquela que destruiu o nosso reino. O que? Não quero desrespeitar os mortos argumentando com eles, mas não tenho a intenção de me desculpar por algo que eu não fiz. Não tente me enganar. Em nome daqueles que você matou, eu irei te destruir. Olha o que ele se transforma, cara. Ele se transforma em um monstro que não tem como matá-lo, tá? A gente vai derrotá-lo a primeira vez. O cara é fora. É uma batalha bem difícil, tá? Vem comigo, Dark Warriors. A batalha nos abençoe. Vira. Como ele está forte. Certo, vamos fazer o seguinte. Sep Gord. Eu não tenho Mighty Reinforcer. Ele é bem útil aqui. Nossa, ele não pula muito não, hein, cara? Nossa, o cara é forte pra caramba. É, nós não estamos muito fortes pra essa área não, hein? É, eu não comprei armas, né? Poderia ter comprado antes de entrar aqui, né? Nós vamos apanhar um pouquinho aqui. E olha que eu diminuí a defesa dele, hein? Tinha que ter comprado as armas antes de entrar. Ainda estou com as armas do capítulo anterior. Não sei se lançaram armas novas, né? Queria que a Lenat tivesse um arco novo, cara. Esse arco dela ainda está muito fraco. Eu vou usar um Dread Dragon. Eu vejo que esse arco não vai... Minha alma se engana. Minha poderá se enganar. Esse cara aí é complicadíssimo. Finiçando, Dread Dragon. Dread Dragon. 19.000, cara. Ela é muito forte. Talvez dele. É, não foi tão ruim. Deixe ela atacar. Nossa, o cara é muito forte. Está aguentando. Está aguentando, mas nós somos também fogo também. Ele não tem a cabeça, né? Vamos tentar pegar ele no chão para tentar arrancar o item dele. É, ele não quer dar o item, não. Já era. É muito massa. A parte até da morte dos inimigos é muito bem feita. Essa dor não é nada comparada à dor sentida pelo meu povo e os magos. Eu não posso. Eu não posso morrer. Vamos batalhar de novo com ele. Duas vezes. Duas vezes. Mesmo no face da derrota, eu nunca vou surpreender. Vamos arrancar o cristal desse. A Elia também é uma personagem muito boa, né? Ah, deu feinte, cara. Curi Condition, vamos. Deixar as duas agora trabalhar. Excelente fio. Você é um grande dragão. Você é um grande dragão. Minha poderá se abencar. Estranho. Vem em frente. Você precisa vencer dele duas vezes, parece. Porque o cara nunca morre, cara. O cara é imortal, bem dizer. Me lembre. Eu tenho que comprar as armas novas para o pessoal, cara. Ou pelo menos ver se tem, né? É poderoso. Poderoso, né? É, o bicho é forte, mas nem tanto, assim. Aê. Tá, tá. Tá dando efeito as coisas aí. É que eu tô usando a Infernas. Não é a arma mais poderosa que você poderia usar, né? Ó, ela tira pouco, ó. Dá pra usar a Red Dragon de novo. Não dá, não. Tem que usar o Nibelão no Valeste. Divina, Stalk. É, ela ainda tá tirando um... Ela tira um dano baixo, ainda se for pensar, né? A outra tirou 19 mil no ataque contra ele, cara. É, bem maior, né? Nibelão no Valeste. Valeste. Você só prolonga seu sofrimento. Beleza. Tá meio tarde pra usar isso aí, né? Aê. Ainda estamos arrancando um bocado de cristal, cara. Nossa, que fuma. Eu fui o burro, cara. Não dá pra ganhar experiência aqui. Vambora, de novo. Agora ele vai apanhar mais um pouquinho. Agora ele vai apanhar mais um pouquinho. Eu sou o rei. Se eu tivesse em meu corpo original, você nunca me derrotaria. Até parece. Não ganha experiência, né? Isso que é ruim, cara. O tempo que a gente perde aí, batalhando com ele. Ele desapareceu. E aparece de novo, olha lá. Impossível. Ninguém, ninguém pode me destruir. Me tornarei uma alma destemida. Salvarei as almas perdidas do povo. Desenvolverei a sua glória. Ah, agora eu entendo. Seus pensamentos de vingança estão ligados a este lugar. Mesmo eu dizendo que tudo acabou. Sua opinião. Eu não quero escutá-la. Não acabou. A busca pela perfeição não tem fim. Para salvá-lo, temos que cortar as correntes que o prendem aqui. Mas a pergunta é como. Tá, pessoal. Temos que voltar, tá? Vamos entrar aqui. Temos que entrar no castelo dele. O que temos pra cá? Aqui é a saída, será? Aqui é a saída, né? Não. Agora que começamos, rapaz. Agora que o bicho pega. Tem muita coisa pra fazer aqui. Isso aqui é uma área bem grande. Tem nada pra lá. Vamos aqui pro castelo, né? Nossa, tá lotado, hein? Os mortos-vivos foram invocados. Esse é o resultado da negligência. Vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer aqui de inimiga. A minha esquerda, meu noble. Esse bicho aí tira muito dano, cara. Time de testar minha habilidade. Secretário! Não deixe esse bicho aí. Se tiver oportunidade, ele vai tirar muito dano da gente, cara. Ele tem Bloodsucker. Olha o dano que esse bicho tirou, cara. Lúcia faz muita falta, cara. Nossa. Vamos lá, Glacial Blade. Não tá atirando muito ainda, mas... Temo que ter uma espada mais forte. Vamos ver se ela consegue matar ele, né? Até a Lennet tá atirando pouco. Vai usar o Nibelong Valeste. Vai usar o Nibelong Valeste. Certamente você já percebeu que a resistência não é importância. Confundi-o! Confundi-o! Eu não vou perder! Olha o tanto de dano que esse bicho tira, cara. Já era. Bora. Take that! O combo não tá fechando muito bem ainda, porque eu ainda não peguei o jeito, né? Até pegar o jeito... Dread Dragon! Vambora! Dread Dragon! É, oito mil, cara. Ela é a que mais tira dano aqui, hein? Até porque é referente à força da arma, né? A arma que eu tô usando com... Olha só. Bicho, é lazarento, cara. Engraçado que ele não recuperou muito light, não. Até que dá pra fazer um bom de um combo aí, cara. Mais igual ao que fazer com o Lucian. Nossa, não tô tirando nada com ele aqui. Tem que ter uma espada mais forte com ele. O problema é que essa espada aí, ela tem... Ela tem um ataque pra cima, que joga o inimigo pra cima. Aí faz a diferença. Essa aí é a magia Sacred Javelin. Já é. Vamos ver quanta experiência nós vamos ganhar aqui. Experiênciazinha boa, hein? Eu trabalho e mata esses dois. 5.065. Não tá ruim, não. Tá bom? Tem um monte de inimigo aqui, cara. Vamos ver o que que vem aí. A minha parte, meu noble, eu sou Heriard. Opa, esses inimigos aí são novos. Ah, agora isso é mais meu start. Defesa, cara. É, não resistiu. Faleceu. Vamos lá. Desvia. O ataque dele, cara. Que forte. Vamos lá. Joga pra cima. Não tem que pegar no ar, viu? Esse é um problema. Vou tentar de novo. Joga pro ar. É isso que não tá fechando, ó. Não tá fechando muito bem ainda o esquema de pegar no ar. Mas a hora que fecha, cara, depois que tu pega o jeito, já tinha pegado o jeito com o Lucian. E cada personagem novo que entra é assim, cara. Nossa, experiência pouca. Full Plate e Flamberg. Full Plate é uma armadura mais forte, hein? Vou pegar essa arpia aqui. Não é novidade, mas... Todo inimigo novo eu mostro pra vocês, né? Entre aspas, né? Eu amo uma boa batalha. Tira a defesa dela. Deixa ele se virar com ela agora. Nossa, ela é muito fraca a gelo, cara. Muito fraca a gelo. Agora ele tirou 22 mil dela. Já era. É, mas ainda tô achando experiência pouca, cara. A gente tava ganhando 13 mil lá em Arkden Ruins. Mas fazer o quê, né? Nem sempre a mesma coisa, né? Certo. Vamos continuando. Batalhas. Vambora. Continuando. Batalha aqui. Certo. Tem um maginho aqui. Vamos subir aqui. Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. Eu sei que não tem muita coisa pra cá, mas não custa dar uma olhada, né? Um zóia, homem. Vamos batalhar com ele. Vamos ver, né? Tudo que vem de novidade, a gente tá dentro. Você está preparado para morrer? Sacrível doble! Bora! Mete porrada nesse bicho. Deixa. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, não é burro, não. Fugiu de Denzel. Não consegui pegar ele no ar, mas tem um dano bem bom. É. Eu acho que ele vai pro saco, hein? Nossa. O dano tá muito baixo. A espada aqui não tá boa, na verdade. Ela tem muitos ataques, porém o dano dela é muito baixo. Minha alma bota. Minha poderá se abençoar. Finitando o dano. Dreaded Dragon. Muito bom, cara. Você tem empurrado o que você tem vingado. O inimigo está vanquistado! Certo, tem o caminho da direita. Vamos batalhar com esse bicho aí. Certo, aqui não tem nada. Vamos continuando para cá. Direita. Nada para cá, vamos descendo. É agora. Ainda está nesse cara. É, a full plate meio que esses caras dão. Esses caras da espadão aí é bom para caramba, hein? Mais um mago aqui. Vai para o saco. Certo, vamos para cá. Também está longe, hein, cara? Estou aqui. Esta é a máquina do tempo? Vamos lá, mor passive, amigas. Vamos lá. Todos os caras, vocês poucos, setembro. Enquiro de delas. Vocês alcanzaram para cá? É. Os caras de Inês Quem será que tá falando, né, cara? O quê? Essa máquina ainda funciona? Não pode ser! 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 As coisas parecem que têm sido restauradas. O castelo está... Está novinho, de folha de novo. Voltamos no tempo, então, é? Se eu não me engano, aqui agora não tem mais batalhas, não tem mais inimigos. Mas você tem todo o castelo para estar investigando agora. Aqui. Olha, tem um... Não era para subir, Fihão. Investiga os cadáveres. Vamos continuar pela esquerda, pessoal, e depois nós voltamos. Está todo mundo morto, pô. Olha a galera morta, cara. O que foi isso? Esta área inteira. As casas quebradas, elas foram restauradas. Mas como? Sinais de humanos. Não tenho pena de quem resistir. Quem é essa mulher aí, cara? Está com o Léo e ela em Amistina. Mulher do Elmo de Penas. O que aconteceu à Barbarosa? Maga feminina. Parece que o Arnigren terminou os preparativos para a execução pública. Sim, mas nós ainda não sabemos o paradeiro dos três magos. Eu descobri que o castelo tem uma sala secreta. Mulher do Elmo de Penas. Esqueçam. Por enquanto, nós temos o rei e a máquina. Eles não podem fazer nada. Sigam em frente. Sim. Esta onda de poder... Lenet? Não, não pode ser. Deve ser minha imaginação. Essa aí é a Rist, pessoal. É outra Valkyria, tá? Aquela era Rist? Este lugar não pode ser. O mundo do passado? A máquina do tempo me enviou ao passado? É isso mesmo. A rainha. Nossa amada rainha. Acho que ela se foi para sempre. Não quero nem pensar nisso. Tá, a gente conseguiu entrar aqui. Não sei porquê. Tem coisa para cá? Isso é horrível. Oh, que maga. O que será de mim? Certo, pessoal. Vamos dar mais uma andadinha por aqui. Falar com a galera. Aquela deusa de armadura negra. Os olhos delas eram muito cruéis. As vísceras dos homens se tornaram em líquido após um simples olhar dela. Eu nunca esquecerei. Aqui é a saída da cidade, né? Falar com a galera tudo aqui. Eles pegaram o rei e ninguém sabe onde a rainha está. O que será dessa cidade? Dá para entrar aqui nas casas. Vamos entrar em tudo, cara. É para depois continuar. Por que o rei barbaroso teve que ser punido pelos deuses? Aquele que estava por trás do desenvolvimento da máquina do tempo foi um dos conselheiros mais próximos do rei. O mago Walter. Não poderia ter sido o rei barbaroso, mas eles ainda... Tá, vamos cair fora daqui. Falar com todo mundo aqui. Todos foram abatidos. Eu nunca vi algo assim. Aquele homem sozinho matou dezenas de soldados. Deve estar falando do Arnigree, né? Mas por que que no passado tem os mesmos personagens, né? Isso não fica muito explicado, né? O castelo foi destruído pelos mensageiros dos deuses. Em breve a cidade será... Como é que no passado tem os mesmos personagens que a gente tem hoje, né? É meio estranho, né? Ao mesmo tempo e a gente fica na dúvida do que realmente aconteceu. Vindo para cá dá para ver que está tendo um grande movimento aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Dizem que o rei barbaroso será executado em breve. Isso é realmente verdade? Dá para vir até aqui? Mas não tem nada por enquanto. Vou falar aqui com eles também. Os três magos do rei. Se não fosse por eles, os deuses não teriam nos punido tanto. Aqui. A rainha era o poder por trás do trono e amada por todos. Onde ela poderia estar? Beleza, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. Essa parte, como eu falei para vocês, é uma parte bem grande. Então ainda a gente vai terminar esse vídeo por aqui. No próximo episódio a gente continua. Não a gente parou. Se possível aí não esqueça de deixar o seu gostei para os ajudarem demais no canal. Se inscreva se for novo por aqui. e ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Valkyrie Profile. Falou. E até o próximo episódio de Valkyrie Profile.